Para você que guarda dinheiro, você já pensou por que você faz isso? Já parou para pensar em por que você está guardando dinheiro? Muita gente guarda dinheiro sem saber o motivo que está guardando e para que vai usá-lo. Esse é um grande erro de educação financeira, porque as pessoas estão guardando sem objetivo. Por isso que eu queria te convidar a parar por um momento e começar a definir os seus sonhos e como você vai usar os seus recursos financeiros para realizar esses sonhos. Ah, você pode falar, eu guardo para emergência. Está certo, tem que guardar mesmo. Mas você não tem sonhos, você não quer realizar nada na sua vida? Comprar, por exemplo, um carro novo, fazer uma viagem, comprar uma moto. Ao invés de recorrer sempre a um financiamento, então você começar hoje a separar uma parte do seu dinheiro para poder guardar, para realizar um desses sonhos aqui. Se você fizer isso, você estará fazendo o seu primeiro planejamento financeiro e esse era o seu divisor de águas na sua vida financeira, beleza? Então se você gostou, aproveita e deixa o seu like e segue a gente aí para mais dicas. Não se esquece de se inscrever no nosso canal.